Chegou a hora! Pra você que tanto esperava, chegou o grande momento de poder comprar o seu lote aqui no bairro Europa, na cidade de Cláudio. A primeira e a segunda fase com sucesso absoluto de vendas e 100% entregues, com esse padrão de construção que você já conhece. São lotes a partir de 300 metros quadrados, na melhor localização das cidades, a apenas 3 minutos do centro da cidade e com um padrão de infraestrutura de altíssima atualidade. Mas não perca tempo, porque são pouquíssimas unidades. Procure agora um corretor da sua preferência, faça seu cadastro e garanta o seu lote.